Davi havia delegado os papéis de todas as atividades e cargos para todos os levitas e os demais. Cada um tinha sua própria função, seja na construção do templo ou como juízes e cantores. Algo que se destaca em todo o processo é a ordem e a clareza na contagem de pessoas e para cada função que deveria ser cumprida. No versículo 1 podemos ver um personagem importante que realizava o exercício do sacerdócio, Arão. Seus quatro filhos foram distribuídos em grupos, o grupo de Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Com dois de seus filhos, Nadabe e Abiú, houve uma interrupção das atividades quando eles ofereceram uma adoração errada ao Senhor e morreram antes de seus pais sem deixar herdeiros. Mas o trabalho do exercício do sacerdócio não deveria ser interrompido. Por isso, Eleazar e Itamar exerceram um sacerdócio. O versículo 3 menciona que, com a ajuda de Zadok, dentre os filhos de Eleazar e Eimeleque, dentre os filhos de Itamar, Davi os dividiu para as funções no ministério. Os descendentes dos filhos de Eleazar eram mais numerosos do que os descendentes de Itamar. Do primeiro eram dezesseis, e do segundo eram oito. É interessante também notar que, tanto as pessoas como as funções que exerciam, não eram pela vontade humana ou por conveniência, mas era sob orientação de Deus. Assim, foi destruída pela sorte entre os filhos de Eleazar e Itamar, pois seus filhos eram príncipes do santuário e príncipes da casa de Deus, juntamente com os levitas, príncipes e sacerdotes. O povo de Israel também contava com os escribas, como no caso de Semaías, filho de Inatanel, dentre os levitas. Ele escreveu os nomes na presença do rei, dos príncipes e de Zadok, o sacerdote. Os próximos versículos do capítulo detalham como foi lançada a sorte entre os príncipes da casa paterna. Foram lançadas 24 sortes e distribuídas para o ministério para que entrassem na casa de Jeová, segundo o que foi ordenado por Arão, seu pai. Assim como Deus havia ordenado, tudo foi feito. Fizeram o mesmo com os filhos de Levi e com os filhos de Muzi. A todos eles, a sorte foi lançada. Seus irmãos, todos diante do rei Davi, Zadok, Aimelec e os chefes das casas paternas dos sacerdotes de Levitas. Neste capítulo, vemos como Deus trabalha com instrumentos humanos para realizar seus propósitos. Neste caso, o ministério do sacerdócio e tudo relacionado à adoração na casa do Senhor foi guiado também por Deus. Deus também é um Deus de números, de acordo com o que nós vimos aqui, tantos números. Para Ele, ninguém é deixado para trás, ninguém é deixado de lado. Toda pessoa que é chamada para um propósito especial, ainda que em meio de uma multidão numerosa, Deus olha com carinho e trata a cada um de forma especial. Que Deus abençoe você e a sua família.